Irmãos e irmãs, estou aqui vendo o Terço dos Homens Mistérios Luminosos aqui pelo celular, né? Estou acompanhando o Terço que eu mesmo gravei no calçadão da Avenida Beira Rio, calçadão ali entre o Sesc e a Cabeça da Fonte, no centro da cidade olha, eu rezo o Terço dos... Terço, diariamente, todos os dias eu rezo o Terço é uma oração que eu faço com o maior prazer eu faço a oração, que inclusive me dá muita paz, muita graça de Deus então, eu quero sugerir a vocês também que rezem o Terço, diariamente eu sei que são 53 Ave Marias e seis países nossos, mas vale a pena é uma conexão com Deus, com a espiritualidade vale a pena, vocês devem fazer essa experiência aí você pode variar, uma hora você reza numa avenida, uma hora você reza em casa uma hora você reza de madrugada, outra hora você reza de dia mas não pode esquecer, todos os dias você tem que rezar o Terço, tá bom? Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus paz para todos Santa Maria e a Mãe de Deus Shalom a paz vou subir essa ladeira ali então, pra você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel a paz a paz